Salve galera, vamos lá, vamos tá passando pra vocês mais um treinamento de Nade Spot, tá entendendo? Esse aqui pode ser que tenha algumas cenas que vocês já tenham ouvido anteriormente, mas a gente tá fazendo isso aí pra ajudar sempre mais aí os jogadores aí de combate de armas, vamos lá, o primeiro ponto que ele vai mostrar pra nós é esse daqui ó, mirou, lançou a granada, ó lá, vai cair lá do outro lado lá, do lado do buracão, na esquerda lá ó, então, uma dica boa pra vocês aí ó, a outra que ele vai tá mostrando, essa eu acho que vocês já viram, até no outro vídeo já tinha, joga pela janelinha ó, lançou a granada, caiu lá dentro ó, olha lá onde vai cair ó, o terceiro ponto, é esse que vai cair na tela pra vocês aí ó, tá mirando naquele biquinho lá, lançou a granada, ó lá, pegou o rapaz que tava lá ó, aí tá mostrando onde a granada vai cair ó, o outro ponto, esse aqui eu acho que não é muito nem meio que spot, mas, né, spot, mas tá aí também, aí vai mostrar onde que ela vai cair ó, caiu do lado do cara que tá aí, embora ajuda, ajuda, então fiquem atentos com isso aí, essa daqui também acredito que, que seja meio que, quase meio que normal, mas, tá aí também, ó lá, caiu bem do lado aqui, onde que tá, onde que tá, o sniper marcando, o outro modo aqui ó, que a neide caiu pro lado de fora aqui ó, quem tá tipo na escada, ó lá ó, granada caiu, pegou quem tava na escadinha, temos essa daqui também, que isso aí já é meio que normal, né, que isso aí eu acho que é meio que de costume, que cai bem próximo de quem tá saindo aqui ó, então foram essas daí pessoal, beleza, isso aí foram os rapazes que fizeram, valeu, até mais hein.